Bom dia, meu Deus. Bom dia, meu Deus. Bom dia, meu Deus. Bom dia, meu Deus. E vocês? Meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus, eu só respeito pelo vazão, amor. Quarta-feira, abençoada pra vocês. Que a preguiça aqui tá grande. Não sei. Bora, pessoal, que vai comer, bora. Tô na preguiça das mãos. Tô vendo. Let's go, let's go. Que a boa. Bom dia pra você que queimou o narizinho. Gente, passei protetor e mesmo assim queimei minha nariga. Eu fico chateada. Eu não gosto. Eu não gosto. Eu gosto de passar bastante protetor e não queimar a nariga. Vamos lá, galerinha do meu Insta. Bom dia pra vocês. Bom dia, galerinha do meu Insta. Bom dia. Vou fazer o quê? Meu skincare matinal. Para não queimar mais a minha nariga. E fazer uma makezinha básica que eu vou ali almoçar. Aqui dá pra vocês perceberem melhor a queimação da minha nariga. Tão vendo vermelhinho? A nariga aqui. Aqui e a nariga aqui. Era pra queimar só aqui. Aqui queimou. Mas aqui não. Narmei, ó, gente. Vou mostrar pra vocês como é que eu preparo minha pele. Fazer uma maquiagem bem rapidinha. Aqui é a média do dia. Tá nu? Ah, não tá não. Voltando, galera, então. Ó, eu uso esse filtro de luz aqui. Que eu mandei fazer na Farma Viva. Do que minha médica passou, doutora Thais Campbell e doutora Uaira. Aí eu boto protetor solar junto aqui nesse combo. Tá vendo? E coloco, como eu tô mais bronzeada. Eu coloco também um pouquinho só de base. Um pouquinho mesmo. Mais escurinha. Pra poder tentar chegar a essa cor aqui. Tá vendo que eu tô branca na cara e morena aqui? Ah, tá linda. E aí, quando eu tô sem paciência de passar a base, eu só espalho. Na mão mesmo. Acho que não. Fica uma coisa uniforme? Às vezes. Sometimes. Mas, quando eu tô com preguiça, não é assim mesmo. Não. Eu uso esse corretivozinho. Quando eu não vou selar nem nada, eu gosto de usar ele. Quando eu faço a maquiagem mais rápida. Tipo essa. Aí eu... Só organizo essa olheira minha, né? Que ninguém merece. E pronto. Depois disso, eu passo esse blush de bastão. Que ele é meio pastoso, assim. Que eu gosto. Não acho aqui no Brasil, minha gente. Infelizmente. Até eu queria mais. Não acho dele. Da Estee Lauder. Eu ganhei. Fui tentar comprar mais e não achei. Ó. Como eu já tô com a nariz queimada, eu boto nela toda pra ficar como se eu tivesse queimado. É minha. Eu amo o blush. Eu amo o blush. A cor do blush eu venho com essa paleta linda da Dior, de iluminador. Eu pego todas essas cores aqui, ó. E aí eu passo aqui, hein? No outro lado desse pincel. É melhor pra vocês verem o brilhinho, porque tá ruim a luz. É só pra vocês entenderem onde é que eu passo aqui. Às vezes eu passo um pouquinho perto da sobrancelha. Aqui, aqui, aqui. E pronto. Eu amo. Aí coloco esse blushzinho também de Mari. Só pra dar um glow. Pra finalizar, eu tô usando esse batom da Dior. Quer dizer, só dá um brilhão na boca. Como minha boca já tá nessa tonalidade por conta da micro-pilimentação. Tá ótima. Minha sobrancelha. Eu uso esse gelzinho aqui, ó. Da Benefit. Esse é o mini. Eu comprei o maior, porque eu gostei tanto dele. Que ele ajeita a sobrancelha como eu quero, ó. Você coloca pra cima, pro lado. Pra onde você quiser. Eu estou usando para cima. E ajeito os cílios, que já estão meio despingueladinho. Mas ainda dá pra usar. Não passo rímel, não passo nada. E pronto. A luz boa pra vocês. E esse é o resultado. Bem iluminado. Tá vendo? Lush. Pega aí, mãe. Quando não temos ferro e não temos tempo para passar uma roupa, vamos como? Vamos como? Machucada. Amassada? É assim. Você curte esse estilo? Eu também tô assim. Ah, então pronto. Porque eu vou assim. Essa andarinha que eu comprei até pra usar no Reveillon. Terminei que eu nem usei, porque eu fiquei com pena. É linda ela. Família, eu vou aproveitar e novamente mostrar a vocês. Olha o cor, meu cabelo já corrigiu, cara. Meu Deus do céu, olha a diferença, mano. Davi Pontes é o cara. Olha o pezinho como já fechou todo. Rapaz, que diferença absurda. Eu tô besta, cara. Lembra que eu mostrei um tempo atrás pra vocês que aqui era o lado mais afetado e já tá bem fechadinho. O lado de cá praticamente já fechou todo. A testa aqui de Espelanda é do sol, que eu espanquei esses dias aqui em Fortaleza. Novamente vou indicar pra vocês o doutor Davi Pontes e toda a sua equipe, que por sinal são incríveis. Rapaziada, super indico. Tem amigos meus que já fizeram e estão super felizes com o resultado. E olha que minha última sessão tem alguns meses. Pra ter um resultado do gigante tem que ter a partir do sétimo mês. É, família. Agora pra mim, de fato, 2021 começa, hein? A partir de hoje. Quarta-feira, dia 6 de janeiro de 2021. Eu quero desejar pra todos vocês um ano mais que especial. Que 2020 seja feito de lição pra nós. Que a gente possa alcançar tudo aquilo que a gente planejou em 2020 e não pôde ser realizado e em 2021 a gente vem alcançar tudo aquilo que a gente tanto almejou planejou pra se tornar real. Se você, assim como eu, crê que 2021 será o ano de nossas vidas deixe o joinha. Recebi alguns directs perguntando sobre minhas novas joias aqui, ó. Foi com o parceiro Alisson Joias aqui de Fortaleza. É um cara que eu sempre encomendo algumas pedras. Quem tiver dúvida ou afim também de algumas desse tipo chama o nome. Vou deixar o arroba deles aqui. Alisson, parabéns pelas peças incríveis. Tudo em ouro. Família, sexta-feira agora seria o primeiro baile da Santinha do ano, cara. Caramba. Família, aproveitar aqui o meu parceiro Dodô, moleque guerreiro do bem, né, que tá com essa empresa de instalar películas em veículos. Eu queria muito ajudar ele no sentido pra ele chegar aos 10 mil seguintes. Isso aqui não precisa de filtro, né, senhoras e senhores? É ou não é? Isso não precisa de filtro, né, meu Ceará? Coisa mais linda, cara. Olha isso. Que climão isso aqui. Que climão isso aqui. Que climão isso aqui. Que climão isso aqui. Vem cá, mãe. Você sabe o número do meu celular de qual? Não. Nem eu, seu. Por que isso, hein, gente? Eu acabei de ver agora aqui o Vitor Sarra botou no Instagram dele que a mulher dele tá brigando porque ele não sabe o número de qual dela. Eu brinco que ela de bufa, pô, demais isso aí não. Aí, ó. Essa fera aí, viu? Ganho de presente, minha gente. Olha o que eu ganho de presente. Olha o que eu ganho de presente. Não foi eu não, viu, gente? É um relógio. Ave Maria. Ave Maria. Netflix, tem YouTube, tem coisas pra gente assistir filminho, né? Não, amor? Yes, baby. Aqui eu tô me sentindo em casa, tá ligado, né? Gente, parece que tá em casa, sério. Uma maravilhosa. Ar-condicionado. Comidinha já do lado. Tudo delícia. Eu botei um cookies aqui do ladinho. E filminho. Gramareiro, vocês arrasam, viu? E a vista. Deixa eu mostrar a vista pra vocês. Olha essa vista, gente. Acorda com esse marzão. Piscina. Essa é a nossa vista. Nada mal. Nada mal, Gramareiro. Nada mal. Rapaz, o cara tem o Uber. Uma pós-carim, tem que respeitar, viu? Tem que fazer, né, filho? Depois eu vou cobrar essa corrida, viu, Léo? Parceiro, pra chegar aí, ó. Deixando a gente ali pra viajar novamente. Obrigado, mano. Obrigado. É nóis. Tamo junto. Precisamos, tamo aí. É nóis. Tudo por causa desse bebezorde aqui, ó. Eu tô indo embora, bebê. Afobação music. Eu volto em breve, bebê. Eu volto na semana santa, é nóis.